Amém, queridos, glórias a Deus! Olha só, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar ao teu coração neste exato momento, é dos céus que vem a resposta que você precisa. Quantas vezes nosso coração está aflito e nós queremos ouvir algo que nos dê uma esperança, algo que renove as nossas forças, que nos direcione na face dessa terra, não é verdade? Aí Deus, ele marca este encontro contigo pra dizer pra você, ei, eu sou aquele que te guio, eu sou aquele que te direciona, eu sou aquele que cuido de você, descansa o teu coração, o teu Deus. Ele não dorme, ele não cochila e ele está zelando por você, sim. E daqui pouquinho, olha, você vai ter testemunho lindo pra contar de conquistas enormes que você não tinha capacidade de ter sozinho, mas o teu Deus colocou na palma da tua mão, porque ele é mais do que fiel. Já crê nessa palavra? Toma posse, recebe. Entende que é pra tua vida? Então já confirma aí nos comentários que é um teu, amei. Olha só o que diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 31. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus, diz assim a palavra do Senhor. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva um filho por todo o caminho que andastes, até chegaste a este lugar. Glórias a Deus. Observe só o que a palavra de Deus aqui está falando, dizendo que Deus é aquele que guiou por todo o caminho. Queridos, e desde o lançamento da promessa até o cumprimento da mesma, nós vamos entender que a caminhada de Israel não foi fácil. Nós vamos perceber que foi entre desertos, que foi entre guerras, batalhas, lutas, pelejas, vestidas do inimigo. Olha aqui, afrontas no meio do próprio povo. Quantas vezes na minha e na tua vida é desta maneira? Diante da nossa caminhada, das conquistas que nós temos para alcançar, nós, além de enfrentarmos o inimigo externo, que é aquele que está fora do nosso povo, que é aquele que verdadeiramente se declara contra nós, quantas vezes nós também temos que enfrentar as guerras internas? É, Moisés não teve somente os inimigos das regiões onde ele pisou, aqueles por adversário, não. Moisés também teve gente do seu próprio povo se levantando, questionando a sua autoridade, a sua unção, se levantando contra ele, se levantando contra aqueles que ele da parte de Deus levantava. Você está entendendo? Talvez tem gente que está aí do outro lado, ouvindo esta palavra, que é exatamente assim que está a tua vida, não é verdade? É exatamente assim que está a tua história. Você tem enfrentado inimigos externos, que é realmente as investidas do diabo, do lado de fora, levantando pessoas que talvez você nem tenha tanta proximidade, mas que tem uma implicância contigo, que tenta te prejudicar de todas as maneiras, que te calunia, que te difama, que tenta trazer engano, prejuízo para a tua vida, mas também as tuas guerras são internas, gente de dentro, que quer tentar te fazer parar, que questiona a tua unção, que não respeita a tua autoridade, que olha aqui, que não quer ver os teus sonhos realizados, que não quer ver promessas e projetos de Deus se cumprindo na tua vida, e poder de você estar no meio desta batalha toda, tanto externa quanto interna, e você diz, eu não vou conseguir conquistar. E papai, ele fala para você nesta hora, vai sim, porque eu sou contigo. E aquieta aí o teu coração, porque se a guerra está grande, é porque, olha aqui, a vitória vai ser muito maior.